Música 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 Eu acho que eu tenho que ir na cagada mesmo Nossa Vamos lá, vamos lá Vai, 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 vai Como é que você viu? Pegou aqui Pegou aqui Que isso? Ah, eu saí de brando, moleque Vamos deltar de novo, que eu saí de brando geral Ó, 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 ó Não geral, né A few moments later Kitchen Revolution Elite Fatia, mói, tritura Come, espreme, rala Com mais rapidez e facilidade Ah, foda-se também Ó, a mulher da água tá ali É ela que eu quero É ela que eu quero É ele que nós vamos buscar Tá aqui, não dá pra matar a lontra, vamos nadando aqui Dá pra passar por aqui? Não Sai, tartaruga Vamos ver Ih, já era Tá por onde eu entrei, né? Sabe, né? Humano devorado Bota outra Ó o esquilo aqui Calma aí, lontra Calma aí, lontra Essa lontra tá Tá azedando o meu jogo, hein Lá, lá, merda Lá vem o Ronaldinho que domina a bola Lá vem o Ronaldinho que domina a bola Vai vibrando adversário, vibrando um Dois, três, se bater ao tênis Estão rápido, tânica Esse cunho tá de sacanagem comigo, só pode O que é isso, cara? Eu tô comendo E come ele, porra Ah, cara, a lontra, olha a lontra, olha a lontra querendo me fuder A lontra querendo me fuder de novo Meu nome tem que ser Porra, como é que eu escrevi meu nome direito? É Mike Porra, e nem aparece se eu escrevi certo ou não Foda-se Tá bom Bem-vindo, Ex-Benedict Tá, uma, uma Parada engraçadinha só pra descontrair Que o diabo vai vir em breve Ai meu Deus, alguém tá ali dentro Ela falou, tem alguém ali dentro, são uns bebês, malucos Alguma coisa aconteceu Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Que porra é essa, que porra é essa Não Não, ai, tá abrindo, tá abrindo, tá abrindo Não, 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 não Não, não, não Que merda é essa, cara Que merda é essa, cara Tô entendendo nada disso aqui, bicho Não, não Olha a merda Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus, ele tá ali, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus E agora? Eu vou virar um pouco pra cá, eu vou pra cá Oh cara Na nossa frente eu não vou assim � Krankena Não, não vou assim Deus Aaaaai Car理os Ah Malacoa Isso não faz bem pra mim, então não faz bem Bora garoto, bora garozei O negócio parece que é eterno Esse caminho parece que é eterno Ah, filho da puta Ah Quando ele levanta eu vou Eu vou levar pelo cu dele Que tensão, mano Ó, 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 já era, irmão Já era, irmão Agora sim Agora sim Agora eu posso cuspir um negócio de veneno E, moleque Ah, eu tenho que pegar a galera pelo cu Olha só O bagulho é bizarro, né Nossa Agora pome ele Que isso Ah, vai tomar no cu Isso aqui é bizarro demais, malaco Isso aqui é muito bizarro Eu peguei as pernas do cara Vamos lá Seis horas mais tarde Caraca, mané Tá, e agora Agora a gente vai descer pro planeta Terra, né Não E agora a gente vai descer pro planeta Terra Aren't you glad to meet me? E agora a gente vai descer pro planeta Terra